Eu tô mais imuído do espírito do patriotismo do que contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o sonho de São Paulo, pela memória do Correio Carlos Alberto Brilhante Úsla. Tem que mudar a política dos humanos, é só pra humanos direitos, não pra vagabundos, imaginais, que vivem as coisas do governo. É uma situação fechatória, como um elemento que tivesse pregando o estudo do Brasil. Isso é um crime! É de brincadeira, né? É de brincadeira. O que é? Fazer carenta? Pra quem? Imaginou? O que é? Defesa de presidiários, os presídios do Brasil estão uma maravilha. Lá é local, o cara vai pagar seus pecados, e não pra viver no spa em dia da boa. Os todos os senadores estão pequenos e a quantidade... Eu pergunto, qual é o meu papel nessa casa? Se essa informação é crime tirando a porta, eu não posso denunciar. Peço apoio do nosso elemento. Vocês vão trabalhar, vão deixar de viver em cima da desgraça que vive o policial militar e o policial civil. Assim, nós podemos realmente tirar da miséria o nosso povo através da instrução e não através da mobilização. Limpo, 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 limpo! Bolsonaro, presidente do Brasil. Tchau, tchau.